Hoje tem palavra de mulher e o tema é pra lá de sério. É tão sério que eu vou abrir com um poema porque o Cassiano Ricardo afirmava o poeta com a sua lanterna mágica está sempre no princípio de todas as coisas. E o Freud foi um pouco além. Aonde quer que eu vá, um poeta chegou antes de mim. Quem mata a mulher mata o começo, o lado oculto da luz. É como se alguém vedasse o infinito pelo avesso. Quem mata a mulher não mata apenas o que está em cerne e vida. Mata a possibilidade do que há de vir. Confunde equilíbrio e força, mistura paixão e forca. E morre no que mata. Quem mata a mulher mata o futuro. Interrompe a vocação das flores. Fecha o ministério das minas e energia. Amar é ter coragem de eternizar. Cláudia Brandão é contigo e o tema também é contigo. Obrigada, professor Sinéas. Bom dia. Olha, depois de um poema desse, já disse praticamente tudo. O tema é sério e a gente vai falar hoje sobre feminicídio. O crime praticado para tirar a vida de mulheres pela simples condição de se pertencerem ao gênero feminino. E esse crime vem acontecendo com mais frequência no Piauí. Só neste ano de 2018, o número de casos de feminicídios acontecidos até agora já se iguala ao de todo o ano passado. De 2015 até agora, já foram 90 mulheres assassinadas barbaramente por um motivo fútil, porque elas eram mulheres e não tinham como se defender. Nós vamos falar agora com a professora e publicitária Larissa Maia, porque elas, junto com outra publicitária, a Luri, desenvolveram uma instalação que foi colocada no final de semana passado nas escadarias da igreja de São Benedito, no centro da cidade. Eram 90 pares de sapatos femininos tingidos de vermelho, um símbolo da mulher, para lembrar a dor que essas mulheres, suas famílias e, como disse o poeta agora, o próprio universo sentiram, porque mataram nelas a possibilidade de vidas futuras que daí poderiam surgir. Bom dia, professora. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos que nos assistem. Bom dia, professor Sinéas. Como foi a ideia de associar essa imagem? Quer dizer, era um tema muito trágico, não dava para botar imagem de cadáver, cruzes, já são muito comuns. Como foi que surgiu essa ideia de trabalhar a simbologia feminina com o sapato vermelho? Fazendo uma pesquisa, nós descobrimos uma senhora que o marido faleceu e ela usou a simbologia do sapato vazio, abandonado, para representar a presença física dele. E aí, as pesquisas foram mais longas e descobrimos que no México e na Europa, a simbologia do sapato vermelho está já associada e consolidada como símbolo do feminicídio. Ele falou assim, é isso, a gente precisa chamar atenção, a gente precisa convocar a sociedade para refletir sobre o tema. Às vezes, não existe a reflexão por falta da informação. E como é que a gente gera isso? Então, vamos impactar, vamos chamar atenção, vamos chocar. Nossa, Cláudia, foi uma experiência incrível. Primeiro, pelo voluntariado, pelo simbolismo da própria ação. E eu acho que o motivo mais chocante de todos, enquanto a gente estava preparando a ação, em menos de uma semana, o índice mudou de 89 para 90. Meu Deus, a gente preparando aquilo tudo. E era uma roda de mulheres. E essa roda, eu vou lhe dizer, a gente chorava. Quando vocês terminaram de montar aquela instalação, que chama atenção porque era um dos lugares mais simbólicos da cidade, que é a escadaria da Igreja de São Benedito, e aí só a proteção divina mesmo para proteger essas mulheres, como é que as pessoas que iam passando pelo centro reagiam? Curiosidade, indignação com o que aquilo simbolizava? Primeiro, a gente se deparou com algo, as pessoas não têm informação nem sobre o que é feminicídio, muito menos sobre os dados. Então, a gente falou assim, a gente sabe que está no caminho certo, porque as pessoas que pararam e que chegaram até nós, despertaram para entender mais. Mas lá nós somos tocados, porque, olha só, eram 5h40 da manhã, montando a instalação, a mim aparece uma jovem, linda, bonita, indo para o trabalho. Ela falou que teve que sair de casa um pouco mais cedo, porque ausência de transporte na segunda-feira, então ela teve que se antecipar. E ela parou e perguntou, o que é isso? O que são esses sapatos vermelhos? E aí a gente tinha uma delegada amiga, delegada Eugênia, que é uma ativista da causa fantástica. Já esteve com a gente aqui nesse quadro, Palavra de Mulher. E ela é muito interessante, a gente dá ideia para ela, ela falou assim, vamos juntas. Então, juntou, assim, três maluquinhas e a gente conseguiu realmente realizar. Porque eu falo muito que isso só deu certo porque a gente tinha uma Lúria Almeida dessas, que é uma criativa e de um talento incrível. Muito disposta, muito solista. Muito disposta. Tinha uma delegada Eugênia, que nos dá aula constantemente, é uma ativista e é apaixonada pela causa. E aí essa mocinha começou a chorar. Ela chorava copiosamente. Eu abracei a delegada, o que foi? Eu falei assim, olha, eu moro só, olha que loucura isso. Eu moro só e o meu vizinho, eu sofro assédio do meu vizinho e dos amigos dele, porque eu não sei das pressões dele. E ele já me abusou fisicamente, já me agrediu fisicamente e eu fico desesperada. Eu falei, e a delegada, por que você não denuncia? Eu tenho medo. Que é o que acontece na maioria dos casos, né? É o que acontece na maioria dos casos. Então, eu falei assim, a gente é a prova viva que a gente precisa falar mais sobre o tema, levar mais esse tema para as escolas. Mas é a de criança, dentro de casa, sabe? É na educação familiar. A gente tem algumas atitudes hoje, machistas, naturalizadas. Eu sou mãe de três meninas e de um menino. E meu filho, eu falo assim, se eu não te criar, descente convivendo com mulher. E aí a gente sofre, porque às vezes a gente está sem perceber. A gente não... Realimentando essa cultura machista. Não, o Augusto vai porque ele é homem. Eu falei, ou hello, ou... Eu falei, como é que eu defendo uma causa e me pego, né? E eu sou vítima do que eu... Daquilo que você está combatendo. Exatamente, daquilo que eu combato. Aí eu falei assim, não, o negócio é sério. A gente realmente tem que se policiar e vigiar as nossas atitudes, as nossas falas. Agora, esse foi um evento, uma instalação montada para marcar a data, a simbologia da data, né? E ela tem múltiplos significados, além de o sapato ser símbolo da sensualidade feminina, o sapato vermelho. O vermelho também lembra o sangue derramado por essas mulheres, né? Eu imagino que tenha sido essa a intenção, né? Mas, como você falou, não basta chamar atenção para os casos que já aconteceram e, infelizmente, não trarão mais a vida dessas 90 mulheres perdidas. Alguma coisa sendo pensada no sentido de trabalhar a cabeça dessas crianças para que elas cresçam respeitando a mulher dentro da sua condição de mulher? Acredito que sim. A gente tem um grupo de mulheres aí, ativistas, bem forte. E a primeira notícia que eu recebi, depois da repercussão toda da instalação, é muito legal quando você abre as redes sociais e vê o compartilhamento e vê a mulherada realmente chamando a causa, os homens atentos à causa. Isso é fantástico. E a primeira boa notícia que nós recebemos é que essa exposição, essa instalação vai rodar o Piauí, com a principal função de chamar atenção e gerar informação sobre o tema. Nós precisamos subsidiar as pessoas para discutir abertamente, para entender o que é, entender também um outro fato interessante, é que eu não sabia disso, a gente, quando se depara com esses temas, a gente começa a estudar o feminicídio, ele vai à júri popular e essas pessoas estão preparadas para isso. Por isso que a informação precisa chegar. E sim, existe um grupo super solidário que entende a importância de se fazer chegar até as crianças, de uma maneira geral. Tem um aplicativo chamado Salve Maria, que já dá essa condição aqui no Piauí. É uma política pública local. Foi criado também por esse grupo de entusiastas sobre a causa. E o Salve Maria funciona não só como o botão do pânico, mas como um aplicativo de denúncia. E nós precisamos ensinar mulheres, crianças e jovens, e homens também, para fazer parte dessa causa, para denunciar. O Piauí é o segundo estado brasileiro que possui a lei específica de feminicídio, não é, Larissa? É, o primeiro foi o Maranhão e logo depois o Piauí. Então, a gente tem que comemorar. Nós, como mulheres, a gente não pode comemorar a causa, mas comemorar a atenção que está sendo dada ao tema. É uma oportunidade, não é? E é uma maneira que a gente tem de fazer com que esse tema seja difundido, para evitar mais assassinatos. Outro aspecto que deve ser abordado também, não sei se já há uma preocupação nesse sentido, dentro das escolas também, não é? Às vezes você vê bullying na sala de aula com as crianças, de meninos com relação às meninas, porque eles as consideram mais frágeis. Cláudia, é um tema, ontem eu li uma pesquisa do IPEC, você vai ficar impressionada com o dado. Foi uma menina ontem de 17 anos, cometeu suicídio no vizinho estado do Maranhão, e eu falei, meu Deus do céu, mas o que é que leva uma jovem de 17 anos a cometer suicídio? Porque era gorda. E aí eu fui buscar sobre isso, sobre, chama gordofobia. E eu li, ontem mesmo, li um estudo do IPEC, que diz o seguinte, que a maior parte de bullying, de temas relacionados a bullying, dentro da escola, para jovens e crianças, é sobre o corpo, sobre estar acima do peso, ou abaixo do peso. Isso é sério? É uma cultura da estética. Aí você imagina a gente, que trabalha com publicidade, trabalha com a sociedade da estética, trabalha com a sociedade do consumo, dá um clique. Então, a gente até, como mulher, tem uma válvula de escape. Por isso as ações sociais, por isso cada mês mais buscar, procurar o consumo consciente, e a liberdade de expressão, gorda ou magra, nós precisamos entender que por trás daquilo, baixa o coração. Eu fiquei impressionada com esse dado, não sabia. E é recente essa pesquisa. Pois é, é uma pressão muito grande em torno de um padrão de beleza, que é um padrão artificial, porque as pessoas têm um organismo diferente, elas têm genético de diferença, preferências alimentares diferentes. E a gente se pergunta, onde é que está a espontaneidade da coisa? Onde é que está a alegria natural das coisas? Por que a gente precisa seguir algo ou alguém? Não, não é assim. Quer dizer, ficamos enjaulados e a cabeça dessas crianças, quando não acompanhadas, quando não fortes, como pessoas, você sabe que um jovem está em formação. Então, a gente tem que se preocupar muito com isso. O bullying é uma questão muito séria. Obrigada, Larissa. Mais, a gente espera que esses sapatos passem a se tornar azuis, brancos, de outras cores, mas não mais manchados de sangue, porque nós não merecemos efetivamente. Professor Sineas. Pois é, esse é um tema que precisa ser discutido com maior seriedade. Nós, os homens, sofremos dessa burrice, porque existe uma certa aceitação de que em homem nada pega. É mais ou menos como quem veste uma calça preta e sai por aí na lama e diz, não, a calça preta não vai sujar. Na verdade, suja. E como suja? E esse sujo dói. Então, obrigado, minha querida. Obrigado, Cláudia Brandão.